O YouTube se tornou o maior canal de entretenimento, notícias, memes, música, entre outros no mundo. E no Brasil não é diferente. Saudações, Grandes Champions! Eu sou o Sheldon Starks e esse é o canal Nerd Tudo! Sejam bem-vindos! Nesse vídeo vai ser um pouco diferente de outros vídeos do canal. Vamos falar do próprio YouTube. Vamos descobrir quais são os maiores canais do YouTube no Brasil. Tanto os com mais inscritos, quanto os que tem mais visualizações. Será que a lista é a mesma? Será que são os mesmos? É isso que vamos descobrir! Vamos conhecer, primeiro, quais são os canais que tem mais inscritos. Um dos parâmetros para avaliar o tamanho de um canal. O número de contas, não necessariamente de pessoas inscritas no canal. E depois, dos canais com maior visualização dos vídeos. Preparado? Vamos conhecer os 10 canais com mais inscritos do YouTube do Brasil. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, aproveitando já. E também compartilhar esse vídeo, dar o seu like para poder fortalecer o nosso projeto. Preparado? Então agora vamos! Vamos conhecer os 10 canais com mais inscritos no YouTube do Brasil! Número 10 Renato Garcia Com 22,8 milhões de inscritos Renato Nóbrega Garcia, conhecido na internet como Renato Garcia, é um YouTuber e dono do canal que leva o seu nome. Paranaense, nascido em 1995 na cidade de Londrina, desde 2011, produz vlogs e um canal especializado em carros, motos e outros veículos. Em 2018, Renato se mudou para uma casa junto com outros amigos youtubers, onde produzem seus vídeos. Ele é um dos youtubers com o maior número de comentários e likes do YouTube Brasil. Além de produzir diversas séries em seu canal, como por exemplo, Caçadores de Lendas. Em 2021, gravou o Caçadores de Lendas 2. Número 9 Maria Clara e JP Número de inscritos? 27 milhões de inscritos. O canal de Maria Clara e JP é um canal infantil, voltado para crianças e famílias. Estrelado por Maria Clara Melo do Amaral, de 9 anos de idade, agora em 2021, e pelo seu irmão João Pedro Melo do Amaral, o JP, de 11 anos de idade, agora em 2021. Os dois são naturais do Rio de Janeiro e produzem os vídeos do canal em família, com a participação de seus pais, Ana Carolina e Gibson. O canal Maria Clara e JP é o maior da categoria no Brasil e foi lançado em 2015. Os vídeos retratam o universo lúdico das crianças, com brincadeiras do cotidiano, da família, música, jogos e desafios. Estão bem infantil. Número 8 Galinha Pintadinha 27,2 milhões de inscritos. Por falar em infantil, esse é bem conhecido. Quase todo mundo conhece a Galinha Pintadinha, mesmo antes do YouTube. E na internet se tornou um dos canais mais populares entre as crianças. A Galinha Pintadinha possui diversos vídeos de desenho com músicas, em seu canal voltado totalmente ao público infantil, embora eu também goste bastante. Criado pelos produtores Juliano Prado e Marcos Lupurini, é um canal que inclui cantigas de várias gerações, como a Barata, Indiozinho, Escravo de Jó, Macha Soldado. Interessante que eles começaram no YouTube meio que só para divulgar um material para uma reunião que eles não podiam ir. Mas que depois disso, o canal só cresceu. E todos nós conhecemos. Número 7 Resident Evil 29 milhões de inscritos. Resident Evil é o canal do Pedro Afonso Rezende Poço, paranaense nascido em 1996, que criou o canal Resident Evil. É um mix do seu sobrenome com o título do seu jogo favorito, Resident Evil. Ele começou a ficar popular devido aos vídeos do jogo Minecraft, e depois começou a publicar vídeos mais voltados ao humor, com paródias e reacts. Sendo um dos youtubers mais conhecidos, um dos pioneiros no youtuber, já fazendo vários tipos de temas. Número 6 GR6 Explode 34,5 milhões de inscritos O canal da produtora GR6 Eventos atualmente é o sexto maior canal do Brasil e o segundo maior canal de funk do mundo. Sendo um dos maiores representantes desse gênero musical. Especializado em postar videoclipes musicais de funk. Além de clipes, o canal posta vídeos com a letra de músicas que foram produzidas ou coproduzidas pela gravadora e editora GR6 Music. O canal também é responsável por revelar nomes famosos do funk. Número 5 Lucas Neto 35,1 milhões de inscritos Lucas Neto Ferreira Mais conhecido como Lucas Neto, carioca, do Rio de Janeiro, nascido em 92, é irmão de Felipe Neto, um dos maiores youtubers do Brasil. Lucas Neto é uma das principais personalidades do YouTube nacional, com foco em conteúdo family friendly. É um canal mais polar entre as crianças e jovens. É conhecido por criar o Lucas Tum, a empresa consolidada como o maior canal infantil no YouTube brasileiro. O canal que ele gerencia tem o objetivo de educar e entreter, por mais que eu não goste muito da maneira que ele faz seus vídeos. Mas ele é um dos maiores que foca na faixa etária infantil. Número 4 Apresentado por Lucas Marques e Daniel Molo, o canal Você Sabia é um dos canais mais populares para quem gosta de curiosidades na internet. Eles trazem diversas histórias, curiosidades e fatos interessantes sobre os mais variados temas. O canal foi criado em 2013 e desde então foi um dos que mais mantiveram seu perfil ativo, conquistando bastante inscritos. Inclusive foi esse canal um dos que me inspiraram a fazer o meu canal também. O canal deles é, na minha opinião, um dos melhores, principalmente quando falam da parte mistérios ou coisas sobrenaturais, sempre numa linguagem bem jovem. Número 3 O Whindersson Nunes 43,1 milhões de inscritos Whindersson Nunes, batista, natural do Piauí, nascido em 1995, atualmente conhecido como Whindersson Nunes, ele produz vídeos de paródias e humor, além de músicas autorais e vlogs. Ele possui shows de stand-up, é um comediante bastante popular, que iniciou no YouTube desde 2013. Ele é um dos maiores nomes da comédia brasileira atual, atuando em várias plataformas, além do próprio YouTube, como no Instagram, TikTok e Netflix. Número 2 Felipe Neto 43,2 milhões de inscritos Realmente bem disputada essa posição. Felipe Neto Rodrigues Vieira, carioca, nascido em 88, é o maior YouTube do Brasil. Uma figura polêmica, docente polêmica. Muitos gostam, outros odeiam, mas ele é conhecido como um dos maiores canais do YouTube. Felipe Neto foi um dos primeiros a fazer sucesso no YouTube do Brasil. Começou quando tudo ainda era mato, vamos dizer assim, fazendo vídeos para a internet desde o início do YouTube praticamente no Brasil. Seu sucesso inicial se deu mostrando nos seus vídeos, sua opinião sobre celebridades, atividade do cotidiano e filmes. Geralmente com um tom fortemente crítico ou irônico, que é uma marca registrada de Felipe Neto, sendo o primeiro a conquistar um milhão de inscritos no Brasil. Seus vídeos têm dado uma maior ênfase no momento ao entretenimento geral. Em 2020, ele foi incluído na tradicional lista das 100 pessoas mais influentes do mundo, organizada pela revista norte-americana Time. Olha só, o poder online se mostrando, não é pouca coisa não. Número 1 O Número 1 O Medalho de Ouro, canal Kondzilla, com 64,4 milhões de inscritos. Criado pelo Conrad Dantas, o Kondzilla é um dos maiores canais de música do mundo. Ele produz diversos clipes de funk no Brasil e também gerencia a carreira de muitos funkeiros no país, como MC Kevino, MC Kekel e vários outros. Conrad Dantas, mais conhecido pelo nome artístico de Kondzilla, nasceu no Guarujá em 88 e é um diretor de criação, produtor e empresário brasileiro. Ele é fundador da produtora que leva seu nome artístico, Kondzilla Film e Kondzilla Records, sendo um dos principais responsáveis pelo sucesso do funk brasileiro. Tem atualmente o maior canal do YouTube brasileiro e da América Latina e é o sétimo maior canal de música do mundo. E os canais com mais visualizações no YouTube Brasil? Nesse quesito, aí o fato de ter muitos inscritos não é isolado o maior fator. Nesse fundamento, os canais musicais e os infantis dominam, porque geralmente o mesmo vídeo é repetido várias vezes pela mesma pessoa. Crianças, por exemplo, adoram fazer isso. Então, vamos lá. Vamos conhecer a lista dos que tem mais visualizações. Vamos comparar. Número 10 Henrique Juliano, com 10 bilhões de visualizações, a dupla sertaneja das mais populares do Brasil. Número 9 Resident Evil, com 11,7 bilhões de visualizações, novamente ele na lista. Número 8 Aqui uma novidade Turma da Mônica, com 12 bilhões de visualizações, turma das mais populares desde a época das revistinhas em quadrinhos. E agora dominando também as visualizações da internet no YouTube. Número 7 Felipe Neto, novamente ele, com 12 bilhões de visualizações. 3,9 bilhões de visualizações. Número 6 Outra cantora, Marília Mendonça, com 13,3 bilhões de visualizações. A famosa cantora sertaneja. Número 5 Maria Clara e JP, apareceram novamente na nossa lista de visualizações aqui. 14,9 bilhões de visualizações. Número 4 Lucas Neto, com 16,2 bilhões de visualizações. Novamente, como eu falei, canais infantis dominando. Número 3 Galinha Pintadinha, com 19,5 bilhões de visualizações. Número 2 GR6 Explode, com 19,8 bilhões de visualizações. É o segundo lugar. E o primeiríssimo, disparado. Canal Kondzilla, com 34,7 bilhões de visualizações. Vocês viram essa lista? 4 são musicais e 4 são infantis. E outros 2 são canais de youtubers pioneiros, mais antigos e que tem muitos vídeos publicados. O canal Kondzilla e o GR6 dominaram o pódio, mostra o poder do funk, que mesmo não sendo o estilo musical mais popular do Brasil, pelo menos no YouTube, estão nas cabeças, dominando. É isso aí, Grandes Champions! Gostaram? Se inscrevam no canal! Vamos colocar nosso canal nesse ranking, pois vocês já estão na minha lista de grandes, os maiores. Vocês são campeões! Assistam os vídeos do canal! Vamos dominar o mundo! Vamos aumentar as visualizações aí! Quero entrar nessa lista também! Esse aqui é o canal Nerd Tudo! Vamos lá! Até mais! Assistam mais! Um beijo! Tchau!